Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Nosso quadro Mundo do Trabalho está chegando ao final do mês de março. Esse mês a gente está falando sobre as mulheres, minha amiga Mônica Hauke. Pois é, mas os outros meses também a gente aprende, a gente absorve tudo. É verdade, que bom. Seja muito bem-vinda, querida. E falando sobre mulher e empreendedora, o que é ser empreendedor, Mônica? Pois é, nas outras semanas nós falamos tanto da vontade que a mulher tem de crescer, de alcançar o auge da sua carreira, mas também falamos das dificuldades, que às vezes é difícil conciliar a vida pessoal, com o profissional, os ambientes que ainda não entendem que o trabalho da mulher é tão importante quanto o trabalho do homem. Mas o caminho que a mulher tem alcançado e tem encontrado cada vez mais é o caminho do empreendedorismo. É a mulher cada vez mais ela tem criado o seu próprio negócio e o mais interessante é que tem crescido o número de mulheres que criam o seu próprio negócio, não só pela necessidade, mas também pela oportunidade. Cada vez mais mulheres têm enxergado, olha, isso está faltando no mercado e é isso que o empreendedor faz. Entendi. Ele identifica um problema... Ele tem uma visão de águia. E cria uma solução. Exatamente. É, olha, aqui está faltando isso, então eu vou suprir essa necessidade. Entendi. E com isso a mulher tem conseguido cada vez mais conciliar os seus papéis. Porque sem dúvida nenhuma, a grande vantagem do empreendedorismo para a mulher é exatamente essa flexibilidade de horário, não só para se qualificar, quanto para atuar. E as estatísticas mostram que o número de novos negócios no Brasil tem aumentado, né? O Brasil tem se tornado mais empreendedor, mas nos últimos 10 anos, os homens, a participação dos homens abrindo o negócio cresceu 9,8%. Certo. Das mulheres cresceu 21,4%. Olha! Ou seja, as mulheres estão abrindo muito mais negócio do que os homens. Exatamente. Ainda as mulheres não são a maioria. Mas elas têm crescido. Mas elas já passam da casa de 42%. Então, ou seja, nós estamos chegando num ponto de equilíbrio. Continuando esse crescimento, vai ter esse ponto de equilíbrio e às vezes pode chegar superior, né? Porque a mulher no Brasil é a maioria da população. A gente até, na semana passada, a gente até comentou sobre isso. Então, a gente, pelo crescimento, rapidinho a gente vai ter um número igual, tanto de mulheres quanto de homens empreendedores. E eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de trabalhar com você sobre características aí do empreendedorismo. Eu vou estar falando aqui uns pontos e vamos estar debatendo sobre isso, Mônica? Vamos lá. Você tá pronta? Prontíssima. Então, bora lá. É verdade que as empreendedoras dão mais atenção aos clientes? É esse ponto. Como assim? Fala. Pois é, o Sebrae fez uma pesquisa onde ele foi mapeando as características de gênero. Existem vários estudos e toda pesquisa que eu leio mostrando essa diferença, sempre essa atenção ao cliente, ela é mais acentuada nas mulheres. Será que é aquela coisa da sensibilidade nossa, de perceber o outro? É a sensibilidade em prover, resolver um problema e prover uma necessidade. Muitas vezes o homem, ele tem um estilo mais racional de gestão, que eu acho que a mulher tem que ter também. Mas o instinto primeiro do homem, muitas vezes, é agir segundo uma planilha, segundo os números, né? Entendi. Que é uma forma válida e que tem que existir. Só que a mulher, ela tem essa coisa... Ela vai além. Ela costuma ter esse olhar pro cliente, pra satisfazer o cliente. A gente tem que só tomar cuidado, porque normalmente a gente tem os extremos. Alguns homens, eles são... Olham só os números, números, números. E outras mulheres, e algumas mulheres ignoram os números e ficam só... Não, eu preciso fazer tudo pelo cliente, tudo. E muitas passam a ter prejuízo com isso. Porque a gente tem que ter o olhar do cliente, mas a gente tem que ter o ponto de equilíbrio. Com certeza. Então, um ponto de crescimento que a mulher pode alcançar e se qualificar mais é exatamente essa... Não perder essa preocupação e surpreender o cliente, mas também ter essa visão mais de negócio, gerencial, de equilibrar também as contas, o orçamento. Ó, equilíbrio é sempre necessário. E a gente tem um outro ponto também interessante, que nós vamos colocar aí na tela. As mulheres ali, ó, gente, investem mais em capacitação. E a proporção de empresários com, no mínimo, ensino médio completo é quase o dobro do percentual de homens com a mesma escolaridade, Mônica? A mulher estuda muito mais do que o homem. E isso não é um fenômeno, assim, tão recente. Então, o que que tá acontecendo? Hoje, nós já sabemos que a mão de obra mais qualificada em termos de capacitação técnica é a feminina. É por isso que cada vez mais existem políticas de Estado pra incluir a mulher no mercado de trabalho, porque ela tem essa característica. A mulher, ela quer minimizar o risco. Então, quando ela abre o negócio, ela não simplesmente abre e vai ver no que dá. Ela procura formas de capacitar e de aprender mais sobre aquilo que ela tá fazendo. O número de mulheres que procuram o SEBRAE, por exemplo, pra capacitação, pra estruturar o seu negócio, é muito maior do que o dos homens. Mas, né, os homens vão mais no... Entendi. Já sei fazer, vou dar certo. Entendi, vai lá no desafio mesmo, vai naquele instinto. E outras pesquisas já mostram que empresas lideradas por mulheres, elas normalmente, elas não são tão agressivas, mas elas são mais constantes. Então, as empresas têm durado mais quando são lideradas por mulheres e ela tem um crescimento mais orgânico, né? O homem, ele arrisca mais. Muitos vão lá pra cima rapidinho, mas muitos vão lá pra baixo rapidinho. A mulher, ela tem uma constância, exatamente porque ela minimiza o risco e tem esse olhar de capacitação. E o ensino médio completo, né? É quase o dobro do percentual de homens. Mas isso é cultural. A sociedade, ela entende, muitas vezes, assim, numa situação de necessidade. O homem para de estudar pra só trabalhar, né? Pra ser o provedor ali, pra ajudar na casa. Existe muito isso, né? Tem toda uma estrutura da sociedade mesmo que acontece muito isso. E também culturalmente o homem fala assim, ah não, que tem a ver com fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Hoje o mercado, ele não aceita quem tem só uma graduação e pronto. Você tem que estar estudando sempre. Tanto que, assim, quando eu faço um curso, eu nem vou em formatura. Porque na minha cabeça, eu não gosto de fechar ciclo de aprendizado. Ah, entendi. Porque eu sei que eu vou ter que estudar o resto da minha vida. Isso pra mim é muito claro. Mas pra maioria dos homens, não é. O homem acha, ah não, já fiz o ensino médio, já fiz o meu curso superior e pronto. Acho que vai aposentar com essa formação. E não é assim que o mercado funciona mais. Isso, então, tem tudo a ver com esse próximo tópico que a gente vai colocar ali na tela. Normalmente as mulheres consideram melhor suas atividades pessoais e profissionais. Conseguem desenvolver essas multitarefas, uma facilidade homônica? É, a mulher, o homem, ele... Estudando, trabalhando, cuidando das questões do lar também, da família. Tem toda uma programação, em parte isso é cultural, isso é aprendido, e em parte isso é até do funcionamento da mente mesmo. Certo. O homem, ele é mais sequenciado, faz uma coisa, fecha, faz outra coisa, fecha. Exatamente. E ele também, ele reduz o número de atividades. Culturalmente, não, o homem tem que trabalhar pronto, tanto que há uns anos atrás o homem trabalhava e nem tinha essa preocupação de ficar com os filhos, de brincar. Porque o papel dele primário era o sustento. Hoje, a gente já tem essa mudança, então o homem já consegue, por exemplo, trabalhar o dia inteiro e brincar com os filhos. Entendi. Ou ajudar nas tarefas domésticas, então assim, essa mudança está acontecendo. Mas ainda assim, o número de homens que às vezes reduzem, dormem menos para poder fazer um curso online, ou abre mão para o seu sábado e domingo para se capacitar, é muito menor do que a mulher. Ontem eu estava conversando com uma... O que será? A visão, cultura... Eu acho que visão, cultura e também a questão de que hoje o mercado de trabalho, ele é mais difícil para a mulher. Então a mulher se esforça mais. Entendi. Exige mais. Ontem eu estava conversando com uma empreendedora que falou assim, olha, eu virei empreendedora porque era o único lugar onde eu podia trabalhar de madrugada. Porque para eu conciliar os meus estudos com a minha família e ainda poder trabalhar, eu tenho que usar as madrugadas muitas vezes. E o número de mulheres que fazem isso é muito maior do que o dos homens. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse próximo tópico que a gente vai estar trabalhando. As mulheres elas buscam empreendedorismo para ter aí maior flexibilidade de horários. Nem que seja de madrugada, Mônica. Nem que seja de madrugada, porque tem época da vida que a gente já não dorme mesmo, porque é menino chorando. Então vou produzir. É, embora a gente aprendeu que o sono é importante. É isso mesmo, é um risco. Em alguns momentos da vida a gente tem que equilibrar, né? Por exemplo, a mulher ela abre mão muito mais fácil de ter sábado, domingo, de sair. Às vezes a mulher ela sociabiliza menos. Entendi. Porque ela tem outras funções. E isso chega a ser um problema lá na frente. Porque um dos pontos de entrave para o crescimento da mulher empreendedora é que ela tem um network muito menor do que o do homem. Sério? Mesmo a gente tendo uma facilidade de hablar muito mais? Nós podemos conversar muito mais, mas eventos de negócio a gente vai muito menos. Olha... Por quê? Porque a mulher às vezes ela cumpre uma jornada, ela tem que correr para a sua casa para cumprir outra. Então um jantar de negócio, um happy hour ou um encontro com outros empreendedores, isso, e aí é uma questão cultural, ainda é uma coisa muito mais facilitada para o homem do que para a mulher. Só que é um ponto que a mulher tem que se forçar um pouquinho e tentar desenvolver. Porque o network é fundamental. Verdade. Negócios surgem muito mais assim no almoço, no jantar, às vezes no happy hour, do que no horário normal de trabalho. Entendi. Então mais uma vez a gente tem que usar a criatividade. Oportunidades. Tem um outro tópico também que eu achei muito interessante, que eu acho que é legal, algumas características para a gente poder estar falando. As empreendedoras, elas são mais detalhistas, sensitivas e intuitivas. Características que podem contribuir para a gestão aí do negócio. É, se a gente pensar, a forma de fazer gestão, ela vai mudando ao longo dos anos. Certo. Então se você pensar, há mil anos atrás, há mil e quinhentos anos atrás, a força de trabalho, ela era muito movida pela força física. Isso, braçal mesmo. Então obviamente que o homem tinha um papel muito definido, a mulher era outro. Hoje a gente tem cada vez mais a questão da tecnologia que tem, hoje não é a força física, né? Quase todas as atividades de trabalho braçal já estão mecanizadas. Então quais são as habilidades do profissional hoje? Do que a gente precisa hoje? De relações entre as pessoas. A inteligência emocional. A inteligência emocional. Antes você estava ali na força física, você não tinha esse relacionamento, essa integração. Hoje o mercado de trabalho exige muito mais relacionamento, inteligência emocional e também outros aspectos que muitas vezes são mais subjetivos. Não é só apertar um botão ou não é só carregar uma coisa pesada. Você precisa se relacionar, ter habilidades. E essas habilidades, elas são muito presentes no universo feminino. Até porque culturalmente a gente desde pequena é ensinada a relacionar, ceder, educar. E isso tem sido muito importante para o mercado. Tanto que é muito comum os homens falarem assim, olha, eu tive que desenvolver algumas habilidades femininas em mim para ter sucesso no mercado. A inteligência emocional, normalmente, das mulheres acaba sendo maior do que a dos homens, Mônica? No mercado de trabalho? É, existe um indicador, né? Que é o que é, que é a inteligência emocional. Não necessariamente ele regula como as mulheres sendo mais emocionalmente equilibradas. Entendi. Mas o que existe são algumas características emocionais que nós desenvolvemos mais rápido do que os homens. Entendi, entendi. E a gente tem um outro, um último ponto que também achei muito interessante, que as mulheres empreendedoras conseguem aliar as características de coragem, iniciativa e determinação com a sensibilidade, intuição e cooperação. Exatamente. Isso tem a ver com a nossa dificuldade para penetrar no mercado. Entendo. Então, como a gente tem muitos, muito mais desafios desde o início, é como se você tivesse uma mão de obra mais masculina, entre aspas, mais acomodada, porque essa já está dentro do mercado, e uma mão de obra feminina que está fora, mas está lutando para entrar. Então, as que entram, elas só entraram porque elas estão exercendo a sua coragem, a sua determinação, há muito mais tempo. Porque é muito mais difícil para uma mulher permanecer no mercado do que para um homem. Por exemplo, se você vai fazer uma captação de recursos, você vai fazer um pitch para investidores. Se você pegar a estatística de empresas que são investidas, que têm homens e mulheres na liderança, os investidores, as pesquisas mostram, colocam dinheiro muito mais em empresas lideradas por homens do que por mulheres. Olha! E por questões puramente do inconsciente desses investidores que já se habituou a ver no homem a estabilidade. Só que isso é cultural, porque... Podendo até ter um preconceito, né? É, porque... Um conceito formado anteriormente. As pessoas do mercado financeiro, você só vê homem, empreendedor, você só vê homem. Então, quando vê mulher, isso é o estranho, isso é o desconhecido. Então, é todo um processo cultural que tem que ser mudado e é mais lento. Então, sobre tudo isso que a gente falou, vamos ver aí um pouco da atuação da mulher no mercado de trabalho, Mônica? Vamos assistir? Vamos lá! As mulheres somam mais de 93 milhões de toda a população brasileira. Há mais de 80 anos, elas votam, conquistaram seus direitos e hoje governam países. Mas ainda há metas a serem alcançadas. O preconceito da mulher no mercado de trabalho, ele ainda não foi superado. Ele ainda persiste. A mulher ainda é vista como uma necessidade de estar à sombra ou aos bastidores. Nós estamos vencendo isso muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu vejo que as próximas gerações já não terão tanto essa divergência e diferenciação de gênero. Nos últimos anos, a participação da mulher no mercado de trabalho cresceu muito. Elas se profissionalizaram e foram para as ruas trabalhar. A mulher hoje é muito mais escolarizada do que o homem. Ela tem muito mais anos de escola. Ela procura se aperfeiçoar mais, até porque ela não pode errar tanto. A mulher é mais comedida. A mulher toma atitudes mais pensadas. Terezinha é uma dessas mulheres. Depois dos 40 anos, resolveu entrar para a faculdade e abriu a própria empresa. Antes de ter a minha empresa, eu era gerente de uma empresa de engenharia. E foi quando surgiu a ideia de eu ser contador. A empresa teve problemas financeiros. Aí ela fechou e os engenheiros chegaram para mim e falaram Terezinha, já está na hora de você ser contador das nossas empresas. Aí foi quando surgiu, fui abrir empresa para um, para outro. O meu ex-patrão, ele chegou para mim e falou. Falou, Terezinha, já está na hora de você montar o seu próprio negócio, porque hoje você é melhor do que eu. Hoje ela chefia 13 funcionárias. E a decisão de contratar somente mulheres veio depois de muita decepção. Eu já tive homens, mas aí pelo fato de eles querem, assim, alguns enganaram mesmo. Chegaram e falaram, ah, eu sou contador, administrador e na verdade não era e trouxe problemas. Não tem problema aqui mais, né, disso. E todas elas fazem aquilo que eu falo que tem que ser feito e elas mesmas já sabem que precisamos ser bom naquilo que a gente faz. Para a Jane, que trabalha com Terezinha há 8 anos, o escritório cheio de mulheres tem o lado bom. Eu gosto por causa dessa liberdade, desse entretenimento que traz. E parece que a gente se conhece por ser mulher, parece que se entende a outra. Hoje, praticamente, nós estamos batendo 50, 50%. Então nós vamos falar aí de 47%, entre 42% e 47% as mulheres de atuação efetiva e formal no mercado de trabalho. Nós não estamos falando da economia informal. Se nós falamos da economia informal, aquela mulher que trabalha dentro de casa, que tem algumas rendas por fora, entre aspas, aí nós vamos bater de igual para igual ou talvez até mais. Os números comprovam que as mulheres se preparam cada vez mais para o mercado de trabalho, mas sem abandonar a função de ser mulher. Eu acho que a mulher entende no olhar, no que acontece mesmo, no dia a dia. Elas precisam ver que realmente elas são mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres inteligentes, mulheres que podem romper todas as barreiras, né. A cada dia você acorda de uma forma e amanhece de outra. Essa é a grande razão de ser do feminino. Parece que estava combinado, né, a fala muito parecida. Quando a gente falou sobre preconceito, mas tem diminuído. Mas ainda existe um pouco do preconceito contra a empreendedora mulher, né, Mônica? Existe e dependendo do setor, ela é maior ou menor. Por exemplo, uma dona de salão de beleza não vai enfrentar um preconceito que muitas vezes... Um homem enfrentaria. É, ou então se uma mulher resolver, por exemplo, liderar a construção civil ou tecnologia, por exemplo, onde há minoria absoluta. Entendi. Então, você vai ter essa variação de aceitação. Entendi. Mas o importante é, em todos os setores, a gente tem, em todos, tanto serviço quanto comércio e indústria, a gente tem visto o crescimento dessa participação feminina. E isso é muito positivo. 93 milhões de mulheres. É mulher demais. Não é? E só começando, porque essa mão de obra que está entrando, ela é qualificada, ela é disposta, ela enfrentou muita coisa para conseguir estar lá. Então... Acaba tendo uma bagagem. Exatamente. E traz também essa maturidade de ser mulher para o mercado, né? E eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa característica. É, no meu caso, eu prefiro ter um equilíbrio maior entre mulheres e homens, né? Na sua empresa, né? O que também vai variar de setor para setor, de segmento para segmento. É, porque eu acho que essa riqueza, é muito rica essa mistura, sabe? A diversidade, né? A diversidade do homem ali, aprendendo a se relacionar com a mulher, absorvendo algumas características e a mulher também aprendendo em alguns momentos. Eu acho que é muito rico. Eu acho que o ser humano, ele é um ser que precisa de complemento. Isso mesmo. Não é? Então, quanto mais a gente está junto, está trabalhando com o diferente, mais rico a gente fica. Mônica, quero agradecer. Obrigada. Foi ótimo. Eu te agradeço. Muito bom, muito bom falar sobre nós mulheres aí, né? Às vezes você estava se sentindo tão apagadinha, mas com certeza hoje o Senhor, ele te acende aí para você observar aí valores, questões que ele já colocou em você. Tem só o que desenvolver. Entender que o nosso papel é muito importante, a gente tem muito a contribuir. Isso. Nós não nascemos mulheres à toa. Não. Nós temos uma missão. É isso mesmo. É isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho